Como é que pode isso acontecer aí? Decisão polêmica do presidente Lula. Presta atenção, gente. O governo federal, atenção, hein? Vocês lembram que eu tenho dito sobre a promessa do presidente Lula, do gás para todos, foi arquivado, esse ano não será mais debatido, é isso, Alex? Só ficará para 2025, mas se fosse debatido agora, começaria já em fevereiro. O presidente Lula não questionou, não pressionou os seus liderados, os líderes do próprio governo, a tocar isso e colocar em debate. A decisão do gás para todos vai demorar, gente. Aquela situação que a gente vinha lutando, aumento no Bolsa Família, seria substituído por um gás, pode esperar, esperar muito. Há uma expectativa que esse gás seja aí, daqui a quatro, cinco meses. Para que isso? Por quê? Mal terminou uma campanha para vereadores e prefeitos e agora já está sendo iniciado uma segunda e uma terceira campanha. Segunda campanha sobre o futuro do Congresso, presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Você sabe que tudo no Brasil, tudo é política. Tudo é política. E aí são dois fatores que daqui a decisão vai sair sobre presidentes, governadores, teremos duas vagas para o Senado Federal, candidatos a deputados federais e estaduais. Alex, isso não vai ser só daqui a dois anos? Para você ver como o próprio governo está correndo atrás. Seja o presidente Lula, seja o ex-presidente Bolsonaro. Gente, você não imagina o que vem por aí. Trazer muitas informações. Alex, então nesse caso aí, aquilo que a gente estava esperando o gás para ser iniciado agora em 2025, vai ficar arquivado? Infelizmente, vai. Não há previsão de quando vai começar essa votação. Empréstimos do Bolsa Família é outra bagunça. Tem muita gente aí. Quero saber logo de você. Quem já foi no banco atrás de dinheiro para fazer empréstimo? Se você já foi, coloca aqui. Alex, eu já fui. Quem já deu a viagem perdida? Vocês lembram que na época do ex-programa chamado Auxílio Brasil, do ex-presidente Bolsonaro, tudo era pelo aplicativo e era muito melhor. Aliás, está acabando agora. R$ 160,00 de desconto está acabando agora em outubro, outros em novembro. Esse desconto vai acabar para outros que pegaram há dois anos, acaba agora em dezembro. Ou seja, tem muita gente que está agradecendo a Deus que vai acabar esse desconto de R$ 160,00. Então, presidente Lula, presidente Lula, veja essa situação. 10ª do Bolsa Família, gasto a todos, Bolsa Internet, tudo o que o senhor tinha falado não vai cumprir. Será possível isso, gente? Pelo amor de Deus, ainda há uma expectativa sobre a votação que vai acontecer nesse mês de novembro sobre as bets, né? Para quem não sabe, o ministro Ayrton Dias recebeu do Banco Central quase 6 milhões de CPFs. De onde? Do pessoal que fez apostas. E aí o governo não consegue economizar, não consegue cortar gastos, diz que não tem dinheiro para o 13ª, porque não tem verba para esse título, para essa situação, mas tem dinheiro para viagens internacionais, tem dinheiro aí para o tal do fundo eleitoral, tem dinheiro aí para a Lei Rouanet, tem dinheiro aí para o cartão corporativo. Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo? Saiu agora, por exemplo, nesse último dia 29, nessa terça-feira, 29 de outubro, a disparada do dólar. Sabe qual foi o motivo, gente? Falta de administração. Para quem não sabe, essa bomba caiu no colo aí do próprio ministro, Fernando Haddad, e aí ele deu a seguinte resposta, a culpa não é minha. Vou conversar com o presidente Lula? Toda mãe, dona de casa, todo pai, todo pai de família sabe que quando as contas começam a apertar, já começam os cortes dentro de casa. O tipo assim, o filho, papai, me dê um dinheiro para fazer uma viagem, quero curtir um cinema, a gente já começa a cortar. Não, deixa dar uma melhorada que eu libero. O governo não cortou nada. Olha aí, gente, sabe quem vai pagar o bato? É você, sou eu. Indefinição sobre corte de gastos, faz dólar disparar maior nível em três anos. A moeda americana fechou, nessa última terça-feira, dia 29, a R$ 5,76, enquanto o ministro Fernando Haddad diz tentar convencer a fazer a coisa ajustadinha. Tentar? Ministro, senhor, é responsável pela economia do Brasil. Seu ministro da Fazenda, pelo amor de Deus, tentar conversar com o presidente Lula, imagine nós, meros cidadãos. Pelo amor de Deus, quando é que a gente está vivendo? Está na cara que o problema do Brasil tem jeito. Só para você ter ideia, se diminuir de 39 ministérios para 15 ou 20 ministérios, o Brasil ajuda, ficaria bem melhor, diminuiria os gastos. Nos Estados Unidos, só para você ter ideia, país riquíssimo, lá só tem 15 ministérios, 15. Por que no Brasil, o país de terceiro mundo tem 39? Sabe para quê? Para acomodar, fazer o cômodo, acomodar aqueles que apoiaram o atual presidente Lula. Quer dizer, não, vou botar fulano, vou botar cicrano, a própria ministra do planejamento, Simone Tebbels, foi isso. Criticou, criticou Lula, mas conseguiu receber o ministério. E há uma expectativa, pasmem. Está vendo aqui o presidente do Senado? Vocês lembram que houve dos 81 senadores, 37 senadores que entregaram lá uma carta pedindo que houvesse a mudança, até um pedido de impeachment do atual ministro, o tal do Alexandre de Moraes, foi arquivado. Sabia disso? Existem aí vários especialistas dizendo, raciocine, o presidente Rodrigo Pacheco, são especialistas falando, vários, você está ouvindo vários. O ministro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão acabando os seus mandatos agora. E aí, o que é que acontece? O presidente da Câmara está apoiando o deputado federal Hugo Mota, lá do estado da Paraíba. Para quê? Para ser o novo presidente da Câmara. Quem colocou Arthur Lira apoia o do ex-presidente Bolsonaro. Rodrigo Pacheco, quem teve, quando ele foi candidato para ser presidente do Senado, quem apoiou? O ex-presidente Bolsonaro. Olha a sinuca de bico. O que é que estão dizendo agora? O presidente Rodrigo Pacheco, que vai acabar agora o seu mandato como presidente, vai voltar a ser senador. Simples senador, mais dois anos. E aí, há uma expectativa de que ele será candidato a governador de Minas, já que ele é de Minas Gerais. Só que, fontes dizem que ele poderá receber um convite do presidente Lula para ser seu ministro. Ou seja, será aberta uma vaga para ele ser ministro do governo Lula? Vários analistas estão dizendo isso. E aí, outros dizem, por isso que foi arquivado o projeto, o projeto, por exemplo, o pedido de impeachment do ministro do STF, porque a questão também do voto monocrático, ou seja, seria uma decisão conjunta, colegiada, dos ministros para dar uma decisão não ancanetada de apenas um ministro. Então, tem muita gente dizendo o seguinte, será que é isso? Quem é que vai dar a resposta? O tempo. Quando acabar o mandato dele? Aliás, na função dele, o novo presidente, o ex-presidente Bolsonaro, está apoiando aqui o Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado. Então, o ex-presidente Bolsonaro está apoiando ele. Se esse aqui for, se for eleito como senador, como presidente do Senado no lugar desse aqui, muitas águas vão rolar debaixo dessa ponte. Para quem não sabe, existe um tal de anistia. Dia 8 de janeiro, teve lá aquela mobilização onde muitos que fazem a grande imprensa chamam de atos golpistas. Eu não vejo atos golpistas. Tem muita gente, ah, os golpistas que, mães de família, pessoas com Bíblia da mão, pais e mães, agora teve bandidos que se aproveitaram, se infiltraram, teve, teve. A gente, lógico, a gente sabe disso. Agora, pode observar, a grande imprensa nacional toda vez, principalmente uma poderosa TV aí, quando usa os atos golpistas, atos golpistas, só sabe falar isso. É um bando de esquerdopatas, que ele chama da grande imprensa de esquerda. É triste o que a gente está vivenciando. Então, mudanças vão acontecer. Empréstimo do Bolsa Família, está uma desorganização, um montão de gente dando a viagem perdida. 10º terceiro, tinha 14 bilhões de reais para ser aprovado. Agora, em dezembro, você iria receber o Bolsa Família mais um décimo, mas aí, a Damares Alves, o Jade Barbari, o Jade Barbari é senador, é o autor do projeto, arquivou. Por que ele arquivou? A pedido do próprio governo Lula, vários líderes foram atrás dele e disseram, olha, é melhor você arquivar, porque são 14 bilhões de reais. A gente não tem esse dinheiro. Você acha que o Brasil não tem um dinheiro para dar um 10º terceiro do Bolsa Família? Você acha que você não merece uns 600 reais de Bolsa Família? Aí vem a história. Não tem 10º terceiro agora em dezembro. Mas aí, segundo o próprio senador, o tal do Jade Barbari, ele disse, olha, o projeto é aprovar 2 bilhões e 100 milhões. Na época, seriam 14 milhões de brasileiros que recebem a Bolsa Família em 2019, que era 290 reais, 240, 290 reais. Então, daria 2 bilhões e 100. Só que hoje, não é mais 290, agora são 600 reais o valor mínimo do Bolsa Família. Naquela época, era 14 milhões de pessoas, agora são mais de 20 milhões, por isso que gastaria 14. mas espera aí, já que não vai ter nada, não foi aprovado nada, se teria condições de aprovar pelo menos 2 bilhões e 100 milhões, colocava em pauta esse valor e aí esses 2 bilhões e 100 milhões poderiam ser transformados agora em dezembro o seu Bolsa Família mais trezentinho ou mais duzentinho ou mais 150. Dá aqui a tua opinião, não era melhor você receber pelo menos 300, 200 ou 150 agora mais o Bolsa Família do que não receber nada, só o Bolsa? Sim ou não? Estou correto ou não? Então o pensamento seria, já que não tem 14 bilhões não vai ter nada, então vamos aprovar e colocar em pauta 2 bilhões e 100 e aí em vez de pagar 600, já que não vai pagar nada de 10 terceiros, a gente vê aí o que pode ajudar para uma ceia de Natal. Você aceitaria receber 300 ou 200 ou mais 150 fora o Bolsa Família? Agora em dezembro, já que não tem nada? Essa é a situação, gente. Tudo é vantagem política. Então, eu não sou deputado, eu não sou senador, mas se você observar, estamos enfrentando nessa situação porque os nossos representantes, infelizmente, só estão pensando agora em política. Vem aí, para quem não sabe, tem vários partidos que querem aprovar a tal da anistia. Se for aprovada a anistia do dia 8 de janeiro, que eu sou a favor que seja aprovado, vários partidos são a favor, menos o PT. O Partido dos Trabalhadores é contra. Por quê? Porque se for aprovada a anistia, ou seja, as pessoas deixarem de responder o processo, o ex-presidente Bolsonaro poderia ser beneficiado, ou seja, ele deixaria de ser hoje inelegível para ser elegível. Poderia ser candidato agora em 2026 e ele está lutando para isso. E aí vem a história. Quer dizer que, para beneficiar aquelas pessoas que participaram da mobilização do dia 8 de janeiro, dá anistia. Mas só porque o ex-presidente Bolsonaro pode ser contemplado, não vamos dar mais anistia. Quem diz isso? O Partido dos Trabalhadores, PT. Vocês estão entendendo a situação? Quer dizer, é um jogo de interesses e a população, infelizmente, que se dane. Esse é o termo certo, é a palavra que a gente está acompanhando aí com os parlamentares. Ou seja, analise. Em 2024, o presidente prometeu o Bolsa da Internet, não cumpriu. Quem está lembrado que o presidente durante a campanha disse, se eu vencer, vou dar aí Bolsa da Internet. Está lembrado? Saiu o Bolsa da Internet? Não. 10ª do Bolsa Família deveria ser aprovado. Na época do ex-presidente Bolsonaro, ele chegou a pagar um Bolsa Família, um 10ª, quem está lembrado do 10ª de 2019? Poderia aproveitar agora, 2024, pagar agora, presidente. Agora existe o gás, ele vinha dando entrevista, o gás para todos vai ser aprovado. Já estava certo que ia começar agora. Não tem mais espaço de agendamento. Ou seja, o gás para todos poderá sair, mas não tão cedo. Vai demorar, porque vai ter que passar por uma votação. essa votação não vai acontecer esse ano. Agora, presta atenção, para a votação dos jogos das bets, para tirar aí as pessoas que jogaram, vai ter. Agora, no mês de novembro, há uma expectativa de que eles vão fazer um agendamento e aí, poderá cortar as pessoas que jogaram. se for aprovado o projeto de cortar o Bolsa Família e colocar uma cesta básica, há esse projeto. Há um projeto de cortar o Bolsa Família, trocar, por exemplo, a titularidade, a pessoa que apostou perderia a titularidade e passaria para o filho de maior, para o marido. Vocês estão vendo o que é que espaço para votar as bets, para arrebentar aí com quase 6 milhões de pessoas que jogaram, vai ter espaço. Mas para aprovar o tal do gás para todos, não tem espaço, gente. Entendo o que está acontecendo no nosso Brasil. Quer dizer, espaço para arrebentar, tem espaço para aprovar o gás para todos, não tem. Vocês estão entendendo o Brasil que a gente está enfrentando? Amo o meu país, amamos o nosso país, mas é muita injustiça. A Edinha Ramalho diz, Alex, tem alguma notícia sobre os empréstimos? Não tem. Empréstimos, o governo falou, aprovamos o empréstimo, acredita, para o pessoal do Bolsa Família que é MEI em São Paulo, em João Pessoa, em Fortaleza, em Manaus, alguns municípios do Norte e do Nordeste, mas eu não quero saber apenas algumas cidades, eu quero para todo o Brasil. Então, é uma desorganização, não foi aprovado. Coloca aqui, assim, hashtag, empréstimos do Bolsa Família pelo aplicativo. Presidente, chame o feito a ordem, libera esse danado desse empréstimo logo para todo o Brasil, é uma desorganização completa, está assim de gente, que está esperando pegar 2 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, até 21 mil reais para tocar o seu barco, tocar o seu negócio. aproveita agora, libere, organize e sai para todo o Brasil, não apenas algumas cidades, é desorganização. Está assim de gente que todo dia me pergunta, Alex, dei uma viagem perdida, fui no banco, o gerente disse que, não, não chegou nada aqui não, de empréstimo não. Vocês estão entendendo? é desorganização, é triste, é lamentável que estamos vivenciando nesse momento, tá? Você acha que o governo poderia aprovar o 10 terceiro? Coloca aqui, se sim, hashtag 10 terceiro do Bolsa Família. Você acha que o presidente Lula prometeu, mas deu uma grande bobeira de deixar o gás para todos agora só para o ano ser debatido ainda? Poderia ser debatido agora? Sim ou não? Coloca aqui, hashtag quero meu gás para todos já, hashtag quero meu gás para todos já. Aumento? não teve em 2024, em 2025 não há previsão de aumento, há uma previsão em 2026. Sabe por que em 2026? Porque é ano político, em 2026 teremos candidatura para presidente, para governador, para deputado federal, deputado estadual e para duas vagas no Senado. O que acontece? Em 2026 poderemos ter aí um aumento no Bolsa Família. Eu já defendo o seguinte, toda vez que o salário mínimo aumentar, se o salário mínimo, por exemplo, aumentar agora de 1.412, vai para 1.509 a partir de janeiro. Então, a porcentagem que tiver 5%, 10%, 15%, a porcentagem que aumentar, essa porcentagem seja também para o pessoal do Bolsa Família. É simples. Então, o salário mínimo aumenta, o Bolsa Família segue a mesma porcentagem. Não deixar o salário mínimo só disparar, 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 o Bolsa Família fica parado, vai perdendo o poder de compra. É simples. O que é que demora os parlamentares apresentarem esse projeto? A partir de hoje, toda vez que o salário mínimo aumentar, se for 1%, 5%, essa mesma porcentagem tem que ser repassada para o Bolsa Família, para que você, que não recebe o Bolsa Família, não fique no prejuízo, porque vê o salário mínimo agora, por exemplo, vai aumentar de 1.412 para 1.509. Quase 100 reais de aumento. E aí, meu amigo, tudo aumenta. Gás de cozinha, gasolina, diesel, produtos de cesta básica. Então, o seu poder de compra hoje, com 600 reais, se você compra, digamos, 40 itens de cesta básica, a partir de janeiro, tudo aumenta, os produtos de cesta básica. E aí, ao invés de comprar 40, vai aumentar, só vai poder pegar 29, talvez 32 produtos. Ou seja, você vai ver aí o poder de compra do seu Bolsa Família ficando minguado, ou seja, perdendo o poder de compra. Triste, mas é a verdade. Ou você discorre de mim? Hã? Então, fazer o quê, né, gente? Paciência, né? Infelizmente, o efeito tem que ser tomado. Essa situação do DST3 aqui é um exemplo clássico. Faltou decisão política. Teria como sim o presidente Lula dizer, olha, vem cá, já que não tem esse dinheiro todo para pagar o DST3, 14 bilhões, tem quanto aí? 12 bilhões? O projeto é para pagar 2 bilhões e 100? Então, bora fazer um enquete, perguntar se o pessoal do Bolsa Família quer. Se quiser, a gente pauta e coloca. Se não der para pagar 600, coloca um abono natalino. Pernambuco pagou sabe quanto? 150 reais. A Paraíba agora vai pagar 65. Há uma possibilidade de ter um aumento também de 65 para 80, que a gente está esperando a decisão aí também na Paraíba. Por que que para todo o Brasil o governo federal foi contra? Hã? Vocês estão entendendo? Mas na hora de gastar, gasta, 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 gasta e não acaba mais. Pessoal, deixa eu mostrar aqui os pagamentos que vão ser antecipados. Já fiquei sabendo que vai ter antecipação nesse mês de novembro. Vai ter quatro listas. pessoas bloqueadas que atualizaram serão desbloqueadas. Vai ter muita gente com direito ao tal do retroativo e outras vão voltar a receber através da regra de proteção um valor completo 100%. Então, é informação importante. Além do Rio Grande do Sul, os pagamentos antecipados poderão acontecer, creio eu, que a partir desse mês de novembro, dia 18, aliás, dia 18, cai numa segunda, pega no sábado, dia 16. E o dia 6 também, eu vou mostrar o calendário. Então, São Paulo, alguns municípios do interior, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, o que mais? Sergipe, Paraná, tem vários municípios com problema de estiagem, falta d'água, falta de chuva. Olha os pagamentos. Dia 18, começa aí o pagamento com o NIS 1. Pega no sábado, dia 16. NIS 2, dia 19 de novembro. NIS 3, dia 20. NIS 4, 21. NIS 5, 22. NIS 6, 25. O NIS 6, cai na segunda, pega no sábado, dia 23. NIS 7, 26, NIS 8, 27. NIS 9, 28. NIS 0, 29 de novembro. Portanto, esses são os pagamentos. Lembro mais uma vez que a sua confiança não esteja em homens, não em políticos. Que a sua confiança esteja em Deus. Isso é bíblico, gente. Esse mundo já é de um maligno. Uma vez, Jesus nos falou que nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo do jeito que Jesus venceu. Você também poderá vencer. Faz isso. Peça força a Deus, sabedoria, ore mais. Senhor, eu estou com um problema sério, desemprego aqui na minha casa, doença na minha casa, meu filho está doente, meu marido está desempregado. Conversa com Deus. Do jeito que eu estou falando com você, se afaste do pecado, entregue os seus problemas a ele. Ele é manso de coração e o seu fardo é leve. Peça a Deus que abram as portas, portas de emprego para o seu marido, para o seu filho que terminou os estudos, tem mais de 18 anos, entregou o currículo em todo canto e ninguém chama. Peça a Deus para abrir portas de emprego. Cura. O Senhor é especialista nisso. Ele é o médico dos médicos. Ele é o dono do ouro, da prata. Você sabe que Deus fez os céus e a terra. Você acha que tem alguma coisa impossível diante de Deus? Você acha isso? Eu vejo muita gente orando a Deus e as coisas acontecendo. Persista, ore. Tudo tem seu tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem seu tempo determinado nessa terra debaixo do céu. Tem um tempo de se aproximar, tempo de se afastar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Tudo tem seu tempo determinado. Mas Deus está no comando de tudo, tá? Confiança apenas em Deus. Confiança somente no Senhor. Peça a Deus. Apresente seus problemas. Eu vejo muitas mães preocupadas, muitas mulheres preocupadas, problemas com o marido, que estão se envolvendo aí nesses jogos online, jogos de bets, que é um grande azar. Pense numa porta do cão que foi aberta no Brasil. Portas de azar, esses jogos de bets, jogos do tigrinho, tantas famílias se acabando. Eu já vi uma mulher dizendo Alex, meu marido todo mês fica pedindo, me dê 100 reais. Eu disse, vou comprar, fazer a feira. Não, me dê. Vou fazer meu joguinho. Apostando. Às vezes até quer punir a mulher com palavras, com agressão. Filhos, jogando nessas bets, tirando às vezes. Pelo amor de Deus, gente. É tristeza. Peça a Deus para libertar, para transformar. Pense no vício. Vício da prostituição, vício do alcoolismo, vício de jogos online, vício de drogas. Mães preocupadas com seus filhos. Nunca se viu tantas mães preocupadas, depressivas, ansiosas, porque estão vendo seus filhos cada vez mais envolvidos em drogas. Pelo amor de Deus, gente. Que coisa, que situação. Ore a Deus. Peça a Deus força, sabedoria, e para que haja libertação na sua situação. Amém? Estou falando com pessoas que têm fé. Se você tem fé, sabe do que eu estou falando, tá? Espere no Senhor. Ei, Deus não te esqueceu. Deus vai fazer justiça na sua vida. Deus vem ouvindo suas orações, seu clamor, muitas mães chorando. E Deus, sabe, abre a mão assim, colocando as lágrimas, uma por uma, e dizendo, minha filha, meu filho, eu não te esqueci. Eu vou te dar resposta, eu vou te dar vitória, eu vou te dar galardão. Espere, ore, peça a ele sim isso. Senhor, que seja feita a tua vontade. Tenha a misericórdia da minha vida, porque está difícil e Deus vai se ordenar em nome do nosso Salvador Jesus, os seus anjos, para levar a tua resposta. E eu creio que a tua resposta será vitória, será galardão. Espere no Senhor, espere no Senhor. Entrega a tua vida a Ele e o mais Ele fará, como diz Salmo 37, tá? Fica com essa palavra, coloca aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque quem tem Deus tem tudo. Se você crer nisso, diz aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Todo dia a gente aqui está no ar e muita gente pega o nosso vídeo e compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. Faça isso você também. Aqui tem informação e também tem palavra de Deus. Posso contar com você? Então faz isso, tá pessoal? É importante demais você fazer isso nesse momento. Espero que Deus te abençoe. Mídia Santos, Mário Barbosa, Marcelo Franco com a gente, Samuel, Leila Guedes, Aneice, Lucineide, Joana Severina, também com a gente, Wagner Silva, Agatha Adri, Marcelo Franco, Irene, Adélia Silva. Deus abençoe cada um de vocês. Estou no Instagram, blog Alex Silva no Instagram e estou na rádio, radiobrasilfm.rádio12345.com, o link eu vou deixar aqui nos primeiros comentários, tá? Para você acompanhar. Programação linda, tá gente? Dia de bênçãos, hein? Fica atento às novidades que virão por aí, tá? Próxima semana vai ter mudança no Pix, Pix por aproximação, isso aí poderá ser um passo para o fim dos pagamentos em espécie do Bolsa Família. o governo vai fazer uma votação e aí com esse Pix, né? Que a partir da próxima semana vai ser tudo via aproximação, então o governo vai querer aprovar sim a questão de não liberar mais dinheiro em espécie e liberar só para você usar o cartão, o celular, né? Ou seja, aqueles valores, seria o quê? O valor digital, tá? Então mudanças serão votadas aí. Deus abençoe, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.